A Ilha dos Valadares é um dos pontos mais belos de Paranaguá. Sua trajetória começa há anos e, inclusive, a sua origem carrega uma história que muitos não conhecem. E a gente vai encontrar a questão da Casa do Fandango, com um grupo de fandangos, vários grupos de fandangos aqui na Ilha dos Valadares. E também a sutileza da conversa do palavreado do povo dos Valadares. Tanto é que a gente não diz Valadar, a gente diz Valadar. Então, é meio nasal esse tipo de colocação que a gente encontra aqui. O que a gente chama de Paranaguês ou Bagrinês. Eu prefiro Bagrinês, que é um termo muito mais gostoso. É no outro lado da passarela que está a Ilha dos Valadares, um lugar em que a vida ocorre de outra maneira. E ainda que hoje o movimento do dia a dia seja presente, a simplicidade dos caissaras que lá vivem não fica de lado. A Ilha dos Valadares é o maior bairro de Paranaguá. De acordo com o último censo, são mais de 30 mil habitantes. Mas nem sempre as coisas foram assim. Antigamente, as ruas davam espaço para estradas de terra e os veículos para carroças. Bem diferente do que nós encontramos hoje em dia. Naquele tempo, ele não tinha ponta, só a gente fazia passagem de barquinhos, barquinhos de bateira. Tinha a lancha que fazia travessia também, né? Porque naquele tempo tinha mais pouca gente, né? Agora, hoje, nem a ponta quase não vence, né? Tem muita gente. Como vocês puderam perceber, o mestre Zeca já está aqui na ilha há um bom tempo. Foi uma das pessoas que viu essa região crescer e se desenvolver. Mestre Zeca, naquela época tudo era muito diferente? É, naquele tempo era difícil, né? Você construía uma casa, não tinha condução para carregar, né? Tinha de carregar nas costas e só tinha uma carrocinha aí. Só que ela não vencia, né? Era só uma carroça que tinha aqui na ilha, né? Então, ela não vencia tudo, porque ela tinha de carregar aí. Naquele tempo, quase a pessoa não tinha casa de material, né? Porque por causa dele era muito difícil carregar o material para fazer... Ele fazia umas casas de madeira, né? Hoje não, hoje está tudo em casa de material, né? Que está mais fácil. Tem os caminhões, leva na porta o material. São 45 anos vivendo na Ilha dos Valadares. As memórias de um tempo que não volta mais. Quando eu vim para cá, eu fiz uma bateira, fazia travessia para o pessoal aí, né? Depois eu peguei um serviço aí no porto de carpinteiro e fui trabalhar de carpinteiro. E mudou bastante coisa, então? Daquela época para cá é outra realidade? Agora melhorou, melhorou bastante, né? Então, você quer atravessar do outro lado lá, você não precisa nem sair da bicicleta para atravessar a ponta, né? Então, é bem rapidinho. E o senhor gosta de viver aqui nos Valadares? Gosto. Não mudaria de lugar? Não muda, não troca por lugar nenhum. Por aqui, ainda há vestígios de como era a vida antes do povoamento. A ilha funciona quase como uma outra cidade dentro de Paranaguá. Vila Bela e Tiberês 7 de Setembro são os lugares mais conhecidos. Mas para entender de fato a sua origem e nome, é preciso voltar na história e relembrar a primeira família que esteve ali. A história da ilha, ela remonta um passado não tão glorioso assim, né? A ilha dos Valadares era um posto de intercâmbio de negros escravizados que vinham da África, através do Rio de Janeiro, através do litoral de São Paulo, até chegar na Ilha das Peças. E depois, em pequenas embarcações, esses negros escravizados africanos eram deixados no mar de lá, na prainha do outro lado da ilha. E depois que esses escravos passavam por período de engorda, porque eles passavam 30, 40, 50 dias navegando, atravessando o Oceano Atlântico, então eles chegavam bem debilitados. Por isso que eles eram, então, tratados, engordados, melhorados aqui. E depois, eles eram levados, né? Atravessaram o Rio Itiberê em pequenas embarcações e vendidos no Mercado Negro, que hoje é o mercado do café. Este comércio ficou muito ativo em Paranaguá até o século XIX. O nome ficou, e muitos se perguntavam o porquê de Valadares. Tudo respondido com a vinda de um deputado a Paranaguá em uma convenção em 88. E ao recepcioná-lo no hotel da cidade, esse senhor acaba virando e dizendo que ele estava muito feliz de estar aqui em Paranaguá, porque era a terra dos antepassados dele. E aí que se descobriu por que esse senhor era um deputado muito importante na região das Minas Gerais, ou do estado de Minas Gerais hoje, que tinha como sobrenome Valadares. Aí se fez a ligação da origem da ilha dos Valadares com o nome Valadares, com a família Valadares, que se tornou também uma família muito poderosa na região das Minas Gerais. E existe uma mudança nessa história após a construção da passarela, né? Começa aí esse povoamento de fato. O povoamento pós esse período negro e triste da história de Paranaguá, nós vamos encontrar a ilha dos Valadares como um refúgio das tradições caiçaras, dos comportamentos caiçaras, era basicamente uma região de pescadores, com pouquíssimas, umas 100, 150 famílias morando aqui, vivendo da pesca, vivendo do artesanato, vivendo da agricultura, basicamente, por exemplo, caju, né? Tem muitos pés, tinha muitos pés de caju aqui na ilha, porque tem muita vitamina C e que eram plantados para que os negros escravizados comessem, porque havia muito escurbuto. Escurbuto é a falta da vitamina C que os escravizados sofriam na travessia do Oceano Atlântico. Então, se transformou num refúgio cultural, inclusive linguístico, cultural também na questão da dança, que é o fandango, e ficou bem preservado aqui na ilha dos Valadares. Mas esta preservação teve uma queda com a chegada de novos moradores. Muito se perdeu, mas é principalmente com os antigos que o jeitinho caiçara de ser continua presente. O modo de ser caiçara é um pouco diferente, às vezes, das pessoas que estão ali do outro lado dessa passarela. Quais são as peculiaridades das pessoas que vivem aqui na ilha dos Valadares, desde a parte da linguagem até a escolha de vida, da rotina dessas pessoas? Muita coisa modificou também nesse assunto, né? Porque hoje nós não temos aqui 150 famílias, né? Nós temos 35 mil pessoas morando aqui. E essas 35 mil pessoas que estão morando aqui vieram de outras regiões. E torceram seus dialetos também, torceram seus costumes, mas os costumes do caiçara foram preservados, né? Até meu catuto! É a coisa bem colocada, né? Meu caneco! Vede, 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 vede. E quando a gente vai chamar alguém, né? A gente não diz, fulano vem aqui e diz, ei, 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 ei. Bom, vere como a ilha tem história. Ela é cheia de personagens caricatas e lugares de belezas naturais. Chegando aqui na ilha dos Valadares, a primeira parada é a Praça Ciro Abalem. Professor Vistuba, quem que foi Ciro Abalem? Ciro Abalem é uma pessoa muito importante para a história da ilha dos Valadares. Ele é um dos primeiros moradores, um dos primeiros incentivadores do povoamento, né? Aqui na ilha, ele também faz um grande movimento para a fundação da Associação dos Moradores da Ilha dos Valadares. Teve uma participação muito importante, por isso que ele é lembrado aqui na entrada da cabeceira da ponte para a Ilha dos Valadares com um monumento com o nome da Praça dele, muito bonito, né? Que as pessoas acham que é triângulo ali, né? Ali não é triângulo, pelo amor de Deus. Ali são as velas dos barcos que navegavam, né? Antigamente no rio Itiberê. E é justamente por esta praça que manifestações caissaras acontecem. Ao Festival do Fandango, a Igreja dos Navegantes, sem falar que a passagem por ali é quase que obrigatória. A Ilha dos Valadares guarda muitas histórias. E a sua origem é só o início dela. Muito bem. Olha, é sempre muito bom saber mais e mais da Ilha dos Valadares. Eu agradeci aqui o professor Vistuba. É impressionante a capacidade do professor saber de tudo aqui do nosso litoral do Paraná. Foi o professor da Diana, inclusive, entre outras pessoas. Foi teu, né, Thales? E dizer para você, morador da Ilha dos Valadares, moradora, essa reportagem é para mostrar o carinho que a TVCI tem por vocês. É um presente para vocês também. Mostra todo o respeito que a gente tem por vocês. O mestre Zeca. Bom, tem cada pessoa maravilhosa aí na ilha, né? Que eu, sempre que posso, vou dar uma volta, vou passear. Eu adoro. Às vezes eu não saio da Praça Cirabalém, porque eu sou preguiçoso, né? Mas vai todo mundo ali. Um abraço para vocês, meus queridos.